Música Olá pessoas, tudo bom? Hoje estou aqui com o Jameli Vitor, minha prima, como vocês sabem E a gente vai fazer uma tag de primas Quero as perguntas, minha gente Quero as perguntas Perguntas O papel, quantas perguntas? Boa, eu gosto Meu Deus Tá aqui A gente fez 14 perguntas De primas E tem aqui tudinho, olha Aí tem as perguntas e tem as numerações A gente fez os númerozinhos e cortou Pra sortear Aí tipo, pergunta 8 A gente vê aqui qual é a pergunta 8, entendeu? Quem acertar mais é a melhor prima É, tipo, sabe mais sobre a outra prima E também tem umas perguntas aqui que tipo Não tem isso de pontuação, entendeu? A gente só botou porque achou legal Então vamos lá, vou começar pegando o número Meu Deus Gente, eu estou escura Número 7 Quem fala mais? Nossa Nossa Essa eu não sei não Acho que eu Não, tu fala mais também Quem fala mais é eu É eu Não, é eu É eu Eu que falo mais, minha amiga Eu falo muito Sabe o que ela vai fazer? Uma tag de eu, ela Alguns momentos depois Gente, a gente parou o vídeo e fez uma platinha Eu E ela Então a gente vai começar Agora o meu que vai pegar Enfim, quem fala mais? Quem fala mais? Nossa É ouvindo gente do Neto aqui, né? Vai Pergunta número Dois Número dois Como você descreve sua prima em uma palavra? Uma palavra pra ela Já me liguei Doida Nem sou doida Doida, sei lá, escrevo doida Tipo, aquela minha prima doida O povo sabe quem é Linda Sara, aquela minha prima linda Nossa, nada a ver Toda a gente Nada a ver Tagarela Porque ela fala demais É isso aí Nossa Doida também Tagarela, gente Veio duas perguntas Deixa eu ver aqui O número Número 4 Qual personagem você me lembra? Sara me lembra o personagem Valente Mona Ela me lembra Mona O cabelo dela Parece bastante, gente É sério isso? Tá, mas E ela gosta muito de praia Hihi Tá, bem? Gente, é doida Aí dá pra descrever doida Mazuca também Eu tô na cara da minha avó, gente Aí eu vim gravar um vídeo pra vocês Porque, assim É eu agora Eita, 10? 10, vai Nossa Dia ou noite Dia ou noite? Ai, gente Eu acho que Jamila Prefere É pra dizer o que ela Prefere, tá? Eu acho que ela Prefere Eu acho que Jamila Prefere noite Eu acho que ela Prefere noite Acertei? Acertei? Acertou Eu É Acertou Doida Onde eu mais durmo Mais com Vai, pega aí Então Agora é tu Pergunta número 11 O que você O que quer ser quando crescer? Ela quer ser É, pra falar uma ou outra Ela quer ser pediatra E ela quer ser pediatra Assim Que doideira Tá, agora é Sarah Nossa Oito Tênis ou salto? Ela prefere Tênis Tênis também Acertou Acertou Aí tem dúvida Nossa Nossa Série favorita Nossa A dela é Não sei Tu tá assistindo Tu tá assistindo Outra agora Antes era sobrenatural Não sei se ainda é Porque, gente Ela começou a assistir Lúcifer Entendeu? Eu não sei O dela é Strong Things Eu não sei Pra anunciar A dela é Tá aparecendo aqui na tela Strong Things Essa é a série favorita dela É pra falar de antes ou agora? A tua série Agora Eu não sei Sobrenatural É, Lúcifer é sobrenatural Gente, ela achou muito sobrenatural Agora tá achando mais Lúcifer A gente tá anotando os pontos Mere de falar É, desculpa Nem ponto mais não Vai aparecer também Lúcifer é sobrenatural na tela Top Assistam É pesado, Lúcifer É bom Sobrenatural também Seis Seis Era pra eu pegar Esqueci O que mais faz Um irritar a outra? Gente, o que Sarah mais faz E que me irrita É que ela quer saber de tudo Ela fica Vê, eu falo Não, Sarah Não, isso não Ela fala É sim Eu? Não Sim Não Sim E ele fica nessa Que irritação também Igualmente Só que essa é a sexta Mentira, tudo que essa é a sexta Vê já tá brincando comigo Tá, agora é tudo Olha ali, o número é 12 Cadê? Cadê? Prisinau Praia Ela prefere... Ela prefere... Ela prefere... Ela prefere... Ela prefere... Priscina Priscina Eu também prefiro priscina É Prefere priscina? Uhum É, é o número Acertou Vai, agora é tu Pega aí o número Sarah gosta muito de praia também Eu prefiro mais priscina É, eu gosto mais de praia do que Jamile Nobre Cantar ou dançar Jamile é dançar Porque ela não sabe cantar Não, Jamile? Vai Tu prefere... Cantar É Vou cantar Eu prefiro dançar também Vai, agora é eu Gente, a câmera bugou aqui Porque tava dando limite Não sei o que Memória cheia Mas eu já entrei Enfim Deixa eu ver o número aqui Cinco Cinco é... Meu Deus, será que foi isso? Meu Deus, a gente esqueceu Tu esqueceu Foi tu colocou De muitoar o cinco Ai, peraí, peraí Vocês estão filmando, né? Eu, 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 eu só Eu só Enfim Quem gosta mais desenho animado Desenho animado? É eu 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 É eu, eu gosto de Bob Esponja Eu também gosto de Bob Esponja Gosto de Garbage Fouls, gosto de Poderoso Chefinho Gosto de... Vai, pega aí Agora é eu Eu assírio É assírio Quem gosta mais de anime? Eu gosto de anime É ela, porque ela assiste... Eu gosto, mas eu não assisto Oniput Me é muito massa Não sou do sol Top em anime E bota aí na tela Aparecendo também Assista aí 14 Comida favorita É... A dela é... Não, sei lá É a lasanha A dela é... Estrômo 9 Estrômo 9 pizza, gente É, e o teu? La zanha Vai, agora é aqui É... Três Três Estudo musical Nossa Eletrônica Pesado Pop, eletrônica Pesado mesmo Não sei Eu gosto de pop Gosto de eletrônica Menina, eu vou trazer a minha Ah, eu vou trazer a minha Não é? Meu Deus Ah, tu é... Eu falei a minha Eu gosto Tu gosta de... Tu gosta de muito Tu gosta de eletrônica Coisa de evangélica Tu gosta de... Tem que dizer três Três Eletrônica Evangélica É, gospel E... Reguei 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 Eletrônica Pop Rafa 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 Gospa, sei lá É isso aí mesmo É isso aí mesmo Pode ser Vai, agora... O que foi que pegou? Fui assim Foi... Foi tudo que pegou Que eu fiquei com papai na mão Essa aqui Três Vai Última pergunta Eu acho que pegou Eu acho que pegou Tururu Com favorita Com favorita A dela é preta E a dela é azul Não, eu digo acertei Nossa Acertou Então... Foi isso, gente Espero que vocês tenham gostado Clica em gostei, tá? O canal não é meu O canal é... Bela Nossa Então, gente Então, gente Se vocês gostaram do vídeo Clica em gostei aí, tá? Me ajuda E... Se inscreve no canal Ela tem um canal... Ela disse que tem um canal também Então se inscreve no canal dela Que é... Jamile Vitória Jamile Vitória Se inscreve lá Pra dar uma força a ela E se inscreve aqui também Tô com um inscrito Nossa Se inscreve aqui Pra dar 200 inscritos Clica em gostei, tá bom? Clica no sininho também Pra receber todas as notificações Me segue no Instagram Que tá aparecendo aqui na tela, tá? Pergunta extra Quem é mais carinhosa? Tchau, gente Tchau Atenção, momento de doença pode ser contagioso Que maravilha é esse, gente?